Oi, amores, boa noite. Dei uma pausa na roupa, gente, pra viver, né? Porque eu precisava liberar vídeo, que já tinha... O que é que eu tô procurando? Eu tô procurando meu celular. Eu tinha que liberar vídeo, eu tinha que fazer capinha, eu tinha que dar banho. Não, eu já tinha tomado banho com o AST. Hoje eu tomei banho com ela, gente, no chuveiro, ficou uma goiça. Eu disse assim, cadê meu celular, gente? Gente, meus potocos tão ali, ó. Desliga aqui, ó. Vocês estão assistindo? Estézinha tá dormindo um pouquinho. Eu tenho uma bagunça pra mostrar pra vocês ali, achei. Procurando meu celular pra colocar pra carregar. Tem só um fiapo de... Ia falar de crédito. Aí eu liberei o vídeo do aspirador, aí fui comer, fui tomar banho de novo. Fui estender uma roupa que tinha batido. E, gente, eu vou só falar pra vocês os meus... Dar o meu parecer final sobre a passadeira, depois que eu... Realmente testar de todas as formas possíveis. Olha só a bagunça que tá aqui na minha cama. É roupa da Esther. A maioria delas é. Tem só um pouquinho que é da família, que tá ali atrás, ó. Ele é da família. Esse monte aqui é da Esther. Eu tava acumulando pra testar a passadeira. É... Eu vou testar agora de uma outra forma. O que eu tô sentindo mais dificuldade nisso tudo, gente, nessa passadeira... É passar a roupa assim, no nada. No vazio. Tipo, não tem nada aqui firme. E esse negócio aqui ainda fica rodando. Então, não dá firmeza no trem. Você tá acostumado, uma vida toda, com a tábua de passar. Uma banqueta, uma mesa, alguma coisa firme. Pra passar a roupa mesmo, né? E aqui não, você... Tipo, o vapor é ótimo. Mas, meio que ele se perde. Não tem uma firmeza. Então, eu vou tentar passar na minha cama. Eu acho que isso aqui vai ser ótimo pra passar a roupa da Esther. Porque é pequenininho. Eu acho que vai super, né? Então, eu vou testar assim, dessa forma. Aqui na minha cama. Sentada. Porque isso aqui até me cansou muito. Esse negócio de ficar procurando a roupa assim. Tipo, se for pra passar uma, duas roupas, duas peças, ótimo. É rapidinho. Mas, pra passar um monte de roupa desse jeito... Não gostei, não. Não gostei, não. É muito bom, gente. Não é que passa a roupa desse jeito, assim. Em pezinho. Não é que passa a roupa. Desamassa a roupa. Que passar a roupa, pra mim, é passar mesmo. Você passou que ela fica chapada, né? Aqui, não. Ela não fica chapada. Ela não fica com vinco. Ela vem com aquele negócio que é pra fazer vinco na roupa. Pra passar o punho. Desse lado de camisa, no caso. Ou manga. Não. É punho e manga desse lado. Aqui é colarinha de camisa. Que aí você encaixa. E passa. Né? A luva também. Eu não me adaptei muito a ela, não. Esquenta muito na mão. Esquenta mais que o negócio. E tem essa escovinha aqui. Que eu acho que eu vou usar ela mais quando eu for higienizar as coisas. Porque eu tenho a intenção de usar isso aqui também na higienização das coisas. Tipo, do sofá, do estofado. Limpar mesmo. Eu queria uma vaporeira pra mim. Eu tinha uma ideia há muito tempo atrás de comprar uma vaporeira pra isso. Pra me ajudar na faxina. Aí, de repente, eu vi a Renata Nicola usando esse negócio aqui. Influenciou-me a comprar. Eu tô testando ainda, gente. Eu estranhei pra caramba. Mas é aquela coisa. É a primeira vez. Né? Então, eu vou testar. Fiz aquele testezinho meio que correndinho ali na sala. Tava sem tempo. Tava meio que apressada. Esther acordou. Então, agora eu vou tentar. Vou sentar aqui. Vou passar um pouquinho. Se eu não passar tudo, eu termino amanhã. Se eu não gostar do negócio, eu vou pro meu fértil passar. E eu conto pra vocês tudinho. Com certeza. Tá bom? Então, deixa eu começar. Porque eu tenho muita coisa pra fazer. Aproveitar que Esther tá dormindo. E passar um pouquinho. Porque ela tá quase sem roupa, gente. Passada. Beijo. Os mores, adivinha o que a gente vai fazer agora. Papá, olha isso. Eu fiz uma mandioca hoje com costela que derreteu e virou isso aqui. Gente, isso aqui tá num gostoso. Uma gostosura que vocês não tem noção do tanto que isso tá bom. E aí, claro que janta, né? O Heubert jantou antes de trabalhar. Porque ele não tava aguentando. Ele almoçou já pensando na janta. Acho que todo mundo... Olha ali quem vai jantar também. Olha lá. Olha lá. Dona moça acordou agora. Tava dormindo. Gente, eu passei bastante roupa. Daquele jeito é bem melhor, hein? Muito melhor, gente. Muito fácil. Faz assim. Pronto. Tá pronto. Tá passado. Talvez eu termine. Talvez eu deixe pra amanhã. Porque já é 8h20. Eu vou ver o que vai acontecer. Agora eu vou comer, que eu tô com fome. Tem uma moça aqui que tá numa produção de queijo, gente. Vocês não tem noção. Vocês não tem noção da produção de queijo que tá aqui. Acabei de trocar ela. Tô doida pra dormir. São 9h20, 9h30 mais ou menos. Gente, eu passei essa roupa aqui, ó. Todinha. Eu parei duas vezes. Porque ela acordou, ela ficou enjoada. Então a gente tem que parar pra cuidar, né? Mas, gente, olha como fica bem passadinho. Olha isso. E é tão rápido. Eu queria deixar a câmera ligada e gravar tudo. Mas lá a iluminação não tá... Quer dizer, até tá. Mas eu tava na frente do abajur. Amanhã... Não consegui passar tudo. Ainda tem algumas lá. Amanhã eu termino. Lá no meu quarto, né? Amanhã eu termino. E... E aí eu mostro com mais detalhes pra vocês. Mas olha como fica bem passadinho. Muito mais rápido que o ferro. Assim, gente. Desse jeito, com apoio em cima da cama. Foi maravilhoso. Ainda mais as roupinhas dela. Porque o negócio é pequenininho. É como se fosse um mini ferro de passar. E o bom é que você não precisa colocar força. Como no ferro a gente coloca um pouquinho de força, né? É só ir passando assim, ó. Tchú, 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 tchú. E vai já desamassando tudo. Olha aí. Tudo passadinho. Tá vendo? Ó. Guardar agora isso aqui. Pra já desentulhar um pouco lá a minha cama. Meu quarto. E amanhã eu termino o resto lá. Gente, tô cansada. Tá? Tô bem cansada. Bem cansada. Bem cansada. Mas eu tô tão satisfeita. Tão feliz. Porque fiz meus dois vídeos. Meus dois negócios. Já tá... Os dois não, né? Ainda eu tô fazendo um. Mas o outro já tá no ar. Eu já tô fazendo esse. Já... Minha casa tá em ordem. Comecei a passar minha roupa. Minha pintura tá aqui. Meus meninos tão ali. Né? Agora eu vou guardar isso aqui. E ficar esse meio tempo aí com eles. Daqui a pouco os meninos vão pra cama. Dormir. A Esther. Vamos ver se ela tá com sono. Você tá com sono? Tá com sono? Tá com sono? Você tá com sono? Você tá com sono, mamãe? Você tá com sono? Queijinho. Você tá com sono? Tá não? Tô sempre com sono chegar. Porque eu já tô. Gente, até amanhã, então. Um beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Adeus, né? Pra depois eu fazer isso. E você? Bom dia, gente. Deixa eu dar um jeito nessa câmera aqui. Gente, eu acordei hoje oito e pouquinho, né? São quase dez. São dez horas agora, mais ou menos. Minha pituca tá aqui, ela acordou. Aí mamãe cuidou dela. Aí ela deu uma dormidinha. Aí eu fui cuidar da casa. Consegui fazer tudo. Eu limpei a minha casa todinha. Lavei ali fora. Levei lá pra mim o banheiro. Lavei a lucinha do banheiro. Limpei os móveis. Porque ontem eu não tinha feito nada disso. Ontem eu não tinha feito nada disso. Deixa eu pegar aqui minha... Então, gente. Aí eu consegui fazer tudo. Ela tá aqui mamando agora. Fez tudo, tudo, tudo. Coloquei roupa pra lavar. A casa tá limpíssima. Ontem eu não enchi com nada de casa. Assim, de limpar a casa, limpar móveis. Ontem eu fiquei passando roupa. Editando vídeo. E claro que eu fiz algumas coisas da casa. Mas isso que eu fiz hoje eu não fiz ontem. Ontem eu dei tapinha no banheiro. Dei pra tapinha no banheiro é todo dia. Então, gente. Eu quero falar uma coisa. Ó, chegou umas coisinhas aqui. Eu já já mostro pra vocês. Que agora eu tô amamentando. Mas enquanto isso, vamos conversar. Há um tempinho atrás, tem uma seguidora minha, a Natália. Aqui de Brasília. Ela mora no Guará. Numa cidade satélite chamada Guará. Eu moro em Planaltina. Quem mora por aqui sabe. Aí ela me perguntou lá no Instagram, assim, em box, né? Madá, se você quer umas fraldas, eu tenho um monte de fraldas. Ela tem uma bebezinha também. Eu tenho um monte de fralda aqui que eu acho que eu não vou usar. Não vou conseguir usar. Você quer algumas? Eu não sei se ela fez chá de bebê e ganhou muita fralda. Eu não sei. Eu sei que ela falou que tinha muita fralda e que não... Que achava que não ia conseguir usar tudo. Aí eu falei, minha filha. Lógico que eu quero fralda, gente. Fralda nessa fase é ouro, né? Falei, claro que eu quero. Nossa, muito bem recebido. E aí já tem o quê? Mais ou menos um mês que a gente fica tentando fazer com que nossos maridos se encontrem. Porque acho que seria melhor do que ela mandasse pelo correio, né? E tal. E aí a gente trocou o telefone dos maridos. Maridos se encontrar. Depois de muita luta. Vem um dia que desce pros dois, né? E aí ontem à noite eles conseguiram se encontrar. O pacote foi entregue. E já chegou hoje de manhã na minha casa pelas mãos do meu amor. E Natália, eu só tenho que te agradecer. Muito fofo. Muito fofo. Ela mandou fralda. Mandou uma carta que eu vou ler pra vocês agora. E mandou um casaquinho. Quem é lá do Instagram já viu. Eu já mostrei lá. Eu vou ler aqui a carta pra vocês, tá? Vamos lá. Oi, Madá, sua linda. Espero que tenha gostado, viu? É pouco, mas é dado de coração. Aprendi com a mamãe que dividir é algo que vem do coração. E bondade. Beijinhos na sua família linda. Que Deus abençoe. Adoro vocês. Acha o máximo seus vídeos. Quando puder, manda beijo no vídeo pra mim e pra meus pequenos. Pablo, Vitória e Sara. Pablo, Vitória e Sara. Beijo, beijo, beijo. Beijos e fica com Deus. Cheiro na esterzinha assinado Natália. Aí ela mandou ali, gente, um pacotão. Tipo de Papai Noel, assim. Não é, mamãe? Muito bem-vindo, Natália. Muito, muito obrigada. Eu não sei nem como agradecer esse carinho todo. Eu não sei, gente. Eu não sei. Falar obrigada, eu acho pouco. Né? Obrigada. Muito obrigada. E o casaquinho eu vou mostrar logo. É muito fofo. Deixa eu tentar virar aqui. Olha. É muito lindinho, gente. É um casaquinho de capô. É de manguinha curta. De bolinha. De bolinha. Vai ficar muito fofo. Tem uma florzinha aqui. É de zíper. É muito delícia. Aí ali tá o pacotão, ó. Ali dentro é só fralda. Já já eu mostro pra vocês. Daniel acabou de acordar. Eu tô descongelando ali um bife pra fazer o almoço. E a minha casa tá tranquila. Eu tenho aquele restinho da roupa pra passar. Tá lá no quarto. O quarto tá meio tumultuado. Vou terminar de passar sem que der. E aí arrumar tudo. Arrumar um cantinho pra ficar a passadeira. Né? Então como eu tava falando pra vocês. A passadeira aí eu já tô mudando de ideia. Já tô amando. O que ainda não consegui me adaptar é com aquela parte de passar no... Passar sem apoio. No cabide no caso. Mas aí a gente vai se adaptando, aprendendo. E se não quiser passar no cabide, passa na tábua mesmo. Na cama. O que eu acho legal é que dá pra passar em qualquer lugar. Tipo, você não tem que carregar aquele monte de coisa. Não dá pra carregar tábua de passar. Puxar a extensão. Você pode passar no cantinho da sala. No cantinho da cozinha. Tipo, aqui quando tá chovendo é chato. Eu ia passar lá fora quando tá frio, né? Eu não gosto de deixar os meninos muito aqui sozinhos. Então eu posso passar aqui na sala. E aí por aí vai. Em pé, deitado, sentado. Gente, depois eu chamo vocês. Tchau, tchau. Obrigada, Nath. Obrigada, obrigada. Beijo pro Pablo. Pablo. Deixa eu ver aqui de novo. Beijo pro Pablo. Pra Vitória e pra Sara. Tchau. E pro marido também, gente. Com todo o respeito que foi. Que entregou pro meu marido também, né? Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto